Acho que os 4 jogos estão na descrição, o desenvolvedor vai dar prêmios para quem ficar do primeiro ao vigésimo colocado do ranking O primeiro vai ganhar 100 reais, o segundo ao vigésimo vão ganhar gift card Lembrando que tem que se inscrever no canal do desenvolvedor, o link vai ficar na descrição Pois o anúncio dos ganhadores vai ser feito pelo canal dele no dia 20 de 11 às 22 horas E aí galera, tubarão na área trazendo para vocês hoje mais uma vez vídeo de Jurassic Survival Galera, o vídeo de hoje está espetacular, nós vamos invadir de novo o ninho do T-Rex e vamos tentar achar o ovo Eu postei um vídeo ontem galera, de como você fazer o bug do ovo, da casca do ovo, entendeu? Mas não consegui pegar eles, peguei um outro item lá que eu esqueci o nome galera É, esqueci o nome, o item verde lá, mas é importante aquele item lá, vamos lá galera Vamos colocar um acelerar aqui, mas antes eu gostaria de pedir muito like para você galera Vamos chegar a marca aí de 1500 likes nesse vídeo, eu sei que vocês conseguem E se você não é inscrito, dá a moral se inscrevendo, beleza? Se você gostar do canal, se inscreve aí, beleza? Vamos lá galera, vamos botar um acelerar aqui, vamos lá Eu estou boladão aqui galera, que eu vou fazer uma farmada Aí olha como é que eu estou de recurso aqui Vou assim mesmo cara, vou assim mesmo Esqueci de ir em casa galera, vou assim mesmo, vamos ver qual vai ser Vamos ver qual vai ser, vamos pela beiradinha aqui Eu já me liguei mais ou menos como é que funciona o esquema aqui, tá galera? E vamos tentar fechar o jogo no mesmo esquema A gente tem que aproveitar os books que tem no jogo, tá galera? Isso é fato, a gente tem que aproveitar os books que tem no jogo Então vamos devagarinho aqui ó galera Se eu não me engano, a gente tem que vir por aqui, tá galera? Por aqui, se ele vier aqui eu vou sair correndo, tá galera? Deixa no comentário que eu consigo fazer mais vezes aí Vamos bem aqui pela... pelo verde aqui galera A gente pega e mete o pé aqui mesmo Vamos pegar essa frutinha aqui galera, vamos pegar essa frutinha aqui ó Vamos lá, vamos lá, por enquanto ele não está aqui perto da gente Ah, se abaixa aí Eu esqueço desse detalhe galera, eu esqueço desse detalhe Então a gente tem que se ligar galera Porque a parada a gente dá pra fazer quando tem uma outra ali pertinho da gente, tá galera? Que a gente pega e... e sai partindo pra ela ali Tá vendo que tem um caixote ali, mas eu não quero caixote Eu quero tentar pegar ali a parada de novo com o bug Vamos que vamos galera, vamos aqui no miudinho aqui, no sapatinho aqui Pela beiradinha aqui que... Se ele vier aqui a gente mete o pé galera, mete o pé E contar com a sorte né galera, da gente não morrer né cara Quando entrar de novo aqui Porque vocês viram que daquela vez lá eu caí, logo quando eu caí aqui eu já morri Quando eu sentir que ele já está vindo aqui eu vou pegar e sair do jogo galera, valeu? Pra não correr o risco de quando eu voltar aqui e cair em cima dele Tá? Vamos lá no miudinho aqui ó Na faixa verde aqui, por enquanto estamos indo bem na parada E vamos lá galera, vamos lá que... Aqui é carne de pescoço Tem um baúzinho aqui pra gente pegar aqui ó galera Esse daqui é miudinho aqui ó galera ó Miudinho, vamos ver se a gente consegue pegar aqui ó Vamos lá rapidão aqui ó, show Pega tudo aí, beleza, show Que parada é essa que eu peguei aqui galera? Que parada é essa que eu peguei aqui? Arma de choque elétrico, malandro Que isso moleque? Eu nunca vi essa parada aqui Rapaz, será que é top? Vamos ver, vamos comer essas frutinhas aqui todinhas aqui galera Vamos comer elas todinhas aqui, beleza Vamos abaixadinha aqui Caraca, arma top ali hein galera Ah moleque, aí sim Caraca galera, será que a gente vai achar o ponto certo ali Pra gente poder invadir pra uma meiuca ali galera? Ou aquela jogada minha lá foi uma jogada de sorte? Beleza ó galera, tem uma paradinha ali ó Tem uma paradinha ali ó Isso, acho que é aqui o esquema tá galera? Torcer pra ele não achar a gente tá? Ih, ele tá vindo galera Ele tá vindo por onde galera? Ele tá vindo por onde? E agora? Ele tá vindo por aqui ó galera ó Ele tá vindo por aqui ó Vamos meter o pé pra cá Vem, 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 vem Rapaz Que que é isso que eu fiz agora galera? Ah moleque Me borrei todinha aqui galera Me borrei todinha aqui Beleza Vamos ver Que isso cara? Ele tá cercando aqui bonito aqui hein galera Ele tá cercando bonito aqui ó galera Ele vai me achar aqui ó Rapaz Que isso galera? Vou meter o pé daqui galera Vou meter o pé daqui Vou vir pra cá Vou meter o pé daqui Porque tá carne de pescoço aqui galera Rapaz Ah moleque Agora eu suei frio agora galera Vocês viram ali? Então a gente tem que se ligar ali na parada ali tá galera? Vamos, vamos Ele tá vindo aqui ó galera Ele tá vindo aqui ó Beleza Vamos sair do mapa aqui ó galera Vamos sair do mapa aqui Vamos sair do mapa Vamos sair do mapa Porque tá complicado Tá complicado aqui Eu não quero perder esses itens aqui galera Eu acho que eu vou em casa Vamos ver aqui Nós temos 37 de energia galera Eu vou em casa aqui Vamos botar um correio aqui rapidão aqui ó galera Olha o que eu vou fazer com esse candango aqui tá galera? Olha o que eu vou fazer com esse candango aqui Beleza Vamos ver Vamos ver se eu consigo fazer uma maldade com ele aí galera Tô com uma ideia aqui top aqui Que eu fazia no No outro lá Vamos ver Vamos ver se ele vai vir aqui pra cima da gente aqui Vamos rapidão aqui ó O ruim que a gente cai longe pra caramba da nossa casa né cara? A gente cai longe pra caramba da nossa casa Cadê? Ele não tá mais aqui não galera Ele não tá mais aqui não Beleza Show de bola Correu da gente né? Pensei que o boot já tá aqui galera Hi 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 O boot não tá aqui não galera O boot não tá aqui não Beleza Joga pra lá Joga fio pra lá Não dá E deu pra jogar o fio pra lá Joga a corda Joga essas paradas aí Rapaz tá top hein galera Peguei até uma roda de caminhão galera Olha isso aqui cara Como é que funciona isso aqui? Como é que faz essa parada aqui? Vamos ver como é que funciona Não dá nada demais aqui porque Sei lá Não apareceu nada aqui Mas vamos jogar pra cá O que tem aqui Não dá pra jogar Beleza Vamos jogar aqui Acho que é aqui que tem essas paradas aqui Pedra né? Pedra a gente joga pra lá Beleza Show E aqui a gente pega Joga o que aqui? Vou jogar esse pneu aqui galera Vou jogar esse pneu aqui Beleza Show Aqui vamos jogar essa arma aqui galera Vamos pegar essa Vamos equipar aqui Vamos jogar aqui Galera na verdade galera Eu não vou Não vou levar a arma não galera Não vou levar a arma não Vamos jogar pra lá Beleza Show de bola Joga a fruta pra cá Que a fruta a gente precisa né galera A mochila também Eu vou deixar a mochila aqui Não preciso de mochila né Porque eu tô com a cenoura aqui Aí não tem jeito Aí tem que ficar a mochila ali Beleza Aqui o que galera? Aqui eu não tenho nada Aqui tem a parada que eu peguei lá Ó Ó Escama verde Escama verde Peguei uma escama verde lá Beleza Show de bola Vamos jogar as paradas tudo pra lá galera Vamos jogar as paradas tudo pra lá Vamos beber uma água aqui Beleza E vamos comer essa fruta aqui Show Comemos a fruta aqui Vamos jogar tudo pra lá Vamos jogar tudo pra lá E depois a gente dá um jeito aqui Tá galera Depois a gente dá um jeito aqui Porque Nem mochila eu preciso galera Será que mochila eu tenho que levar? Cara Acho que eu vou levar a mochila Porque se Se eu conseguir alguma coisa ali galera Com o dinossauro lá Eu tenho a porcaria da Da mochila ali Pra poder fazer uma paradinha ali né Sei lá De repente se é uma mochila A gente não consegue né Então vamos lá galera Vamos lá Vamos lá Tentar invadir lá o Estamos peladão aqui Vamos tentar invadir lá Vamos lá Ô moleque Aí complica hein Vamos que vamos que Ó Toma aqui bem Beleza Show de bola Ó Não será nada fácil galera Eu caí no lugar errado aqui De novo tá galera Pra mim ter caído lá Vamos ver se por aqui dá Porque eu tô vendo uma outra parada ali não Tem que ser mais pelo meio ali Pelas pontas aqui não dá não tá Então vamos lá Abaixadinha aqui Se eu morrer aqui galera Não vai acontecer nada Entendeu? Porque eu só vou perder a mochila mesmo E vamos que vamos tá galera Vamos que vamos que Aqui nós é carne de pescoço Deixa eu ver se tem pra lá Pra lá não tem ó Pra lá tem galera Ó Tem um lootzinho ali Vamos ver se a gente consegue pegar ali Aquela parada ali Se conseguir pegar aquela parada ali É top galera É top Show Opa pega tudo aí Abaixa aí Vamos lá Vamos de novo aqui Pra essa paradinha aqui galera A gente não pode morrer aqui hein galera Se morrer aqui complica Eu acho que a gente tá no caminho certo Tá galera O que nós pegamos aqui Uma paradinha aqui ó Tá chimbo galera Dano de 20 É cada parada louca Que pinta aqui pra gente cara Vamos lá Vamos passar direto pra aquela Aquela paradinha ali Tomara que ele não venha Galera nós conseguimos desviar dele galera Conseguimos desviar dele aqui Ah Jesus Ele fica muito aqui perto galera Ele fica muito aqui perto Vamos lá rapidão Vamos lá rapidão Pega as paradas aqui rápido Vai Pega Sai do jogo aqui rapidão galera Ah moleque Peguei uma casca de ovo galera Vamos ver se vai estar No nosso inventário aqui galera Vamos ver se está no nosso inventário aqui Não veio ovo Mas conseguimos a casca de ovo Tá maneiro O próximo é o ovo né O próximo é o ovo Vamos ver Galera rapidão Fiz o bug aqui Show Beleza vamos ver Ih galera Não peguei a casca de ovo não cara Será que é porque eu não abri o jogo ali? Vamos ver aqui Como é que a gente vai estar aqui Vamos ver aqui Galera Eu pensei que tinha feito o bug certo E não fiz não tá galera Será que ficou lá? Caraca Passamos rapidão ali Eu acho que eu tinha que Vamos abaixar daqui de novo aqui Vamos pra meiuca aqui Logo na vez galera Vamos passar daqui da meiuca aqui Que a gente vai logo invadindo lá Que a gente Tá carne de pescoço mesmo Se perder a crise Tem que nós pegamos ali de boa Tá galera De boa mesmo Vamos lá Caraca Conseguimos desviar dele Bonito né galera Porque escondido aqui A gente consegue desviar né Esse que é o grande detalhe E agora E agora Será que a gente consegue galera Passar pro lado de cá Vamos ver aqui ó Ih rapaz Pegou a gente Galera Não deu Tá complicado galera Tá complicado Essa parada aqui cara Pô ele veio de lá cara Impressionante Impressionante mesmo Vamos Vamos sem mochila galera Vamos sem mochila aqui Vamos sem mochila mesmo A gente consegue pegar ali E se ele fica no nosso bolso Eu não lembro se fica na mochila Ou se fica no bolso Vamos ver aqui Vamos ver aqui Que a gente vai tentar aqui cara A gente vai tentar Beleza O problema é que a gente já Já gastou uma energia toda Nós não temos energia Pra ir lá galera Não temos energia Pra ir lá Infelizmente não conseguimos Tá galera Infelizmente não conseguimos Se eu gastar Eu vou gastar esse ouro aqui galera Eu vou gastar esse ouro aqui Vou Vou botar um correio aqui Assistir anúncio galera Vou botar aqui pra assistir anúncio E já volto Agora a gente consegue Meter uma corridinha aqui Galera vai ser a última tentativa aí Vamos que vamos galera Vamos que vamos Que as vezes não dá né cara Tô sem mochila Vamos ver se sem mochila funciona Tá galera Vamos entrar aqui Tomara que o Big não venha em cima da gente aí Vamos lá galera Começou a aparecer aqui a A propaganda galera Ela não tinha Entendeu? Não tinha propaganda aqui pra gente Aqui vamos agachar daqui Beleza Show Vamos lá Vamos por aqui galera Daquele jeito que nós fomos por lá Ficou meio complicado Então vamos por aqui Vamos ver a última tentativa Tá galera Não usou o tubarão não Tá? Se o tubarão não conseguir Não vai gastar o tubarão não Valeu? Porque essa parada aqui É carne de pescoço mesmo O jogo é difícil cara E eu achei esse jogo Um pouquinho mais difícil Que o Last Day Deixa no comentário O que vocês acharam aí Tá galera? Se vocês acharam um pouquinho Mais difícil que o Last Day Deixa no comentário Tá? Ó vamos lá Vamos lá Vamos passar ali galera Repara meus filhos lá Brigando lá embaixo Não que criança Não que criança sabe como é que é Criança é fogo Ó agora ele vai vir aqui Eu tô aqui ó Quer ver que ele vai vir? Olha só É só eu vir pra cá Que ele vem Vamos ver aqui ó Humildinho aqui No sapatinho Ih Tá sentindo nosso cheiro Galera Tá sentindo nosso cheiro Vamos passar por aqui Pelo mato aqui galera Vamos passar pelo mato aqui Galera Ele foi embora Ele foi embora Vamos correr aqui Vamos pegar aqui galera Vamos pegar aqui Show Pega Corre Se abaixa aqui galera Se abaixa aqui Galera Será que a gente vai conseguir Sair do mapa aqui sem Corre aqui Corre aqui Corre aqui Esse baú aqui nós já pegamos Corre aqui Galera Conseguimos pegar a casca Sem bug galera Conseguimos pegar a casca Sem bug Top demais Valeu galera Você pode meter o pé Que dá certo cara Dá certo Mas se nós recolher Ó Coletamos aqui ó Casca de ovo Show de bola galera Show de bola Vamos voltar pra nossa base lá Valeu Vamos botar um Correio aqui Vamos chamar a propaganda Tem que gastar a propaganda galera Agora galera Nós vamos correndo pra nossa caxanga Lá E vamos guardar nosso item raro lá Rapaz Eu vou fazer uma coleção aqui Pô Eu quero ovo galera Eu quero ovo pra poder Ajeitar direitinho lá Nossa caxanga lá Meter uma incubadora lá Na parada lá E vamos que vamos né galera Vamos que vamos Que a parada é carne de pescoço Mesmo é top Vamos lá Vamos com tudo aqui galera Vamos com tudo aqui Nossa caxanga Aqui Nós estamos com a caxanga de uva aí Show de bola Beleza Vamos guardar aqui Nossa caxanga de ovo Fica aqui ó Junto com aquele outro item raro ali Vamos equipar Vamos equipar aqui Beleza Show de bola Vem aqui Vamos equipar também Por que que eu peguei tudo Cara Vamos Aqui É porque eu esqueço Cara Eu esqueço aqui Equipar Beleza Joga pra lá 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 Isso daqui É na sala de armas ali Né galera Isso aqui eu vou levar Isso aqui eu vou levar Travou aqui o jogo Às vezes trava Tá galera Não sei por que Deixa no comentário Se de vocês também trava Beleza Então vamos jogar pra lá Essa arma aqui Vou com um punho de mão aqui Tô com arma top aqui Galera ó Arma de choque elétrico Uma arma contundente Vamos ver depois Como é que funciona Essa parada aqui Beleza Moleque Show de bola A mochila galera Eu vou fazer o seguinte Eu vou encerrar o vídeo aqui E eu espero que vocês tenham gostado A estratégia aí Nós conseguimos invadir Sem fazer o bug Eu fiz o bug Não deu certo Depois eu fui na raça E consegui Valeu Espero que tenham gostado do vídeo Tamo junto Abração Fui E aí